Atenção povo magense, aqui é o IT Valdo, vulgo IT de Pau Grande. Infelizmente, caí aqui nessa cidade porque estava fugindo de um assalto espacial e os caras largaram o prego, parecia até os bandidos do Rio de Janeiro, e acabei caindo aqui. Parece que aqui tem um tal de corona. Assim que eu caí, houve muita aglomeração e acho que fui contaminado. Socorro!